Olá pessoal, vamos para mais um vídeo explicativo sobre as posições para as práticas meditativas. Então nesse vídeo eu vou comentar com vocês a minha preferência, o meu estilo de posição de corpo, e vou justificar alguns detalhes, mais a fundo um pouquinho deles. Legal? Então aqui está a minha posição preferida para meditação. O corpo deitado. Eu penso que essa posição é uma das mais fáceis, é uma das mais fáceis, não exige muita coisa, certo? Não exige muita coisa, não exige muito treino, nem nada, mas também, por um lado, ela é das mais perigosas, certo? Então vamos colocar aqui a posição deitada. Então, ela é fácil, prática, rápida, tranquila. Mas, ela é perigosa. Por que que ela é uma posição perigosa, né? Por que que ela é uma posição perigosa? Porque ela, a partir dela, é muito, muito fácil você dormir. Então, toda essa facilidade que nós temos, toda essa facilidade que nós temos, toda essa praticidade que nós temos com a posição deitada, às vezes, o perigo de que você venha a dormir durante a prática é muito grande. Então, você não perde tempo, você não perde tempo aqui, treinando, dobrar a perna, arrumar a coluna, coisas assim. Mas você pode perder muito tempo tentando, não, dobrar a perna, certo? Então, esse é o grande problema. Legal. Aqui, o primeiro, também, digamos, o segundo detalhe, vamos lá, então, da posição. Isso aqui é complicado. Porque você obstrui levemente o fluxo sanguíneo e você vai acabar com o braço dormente. Então, é preferível que você, aqui também ele está um pouquinho acima, né? O ideal é que você coloque aqui, ó, próximo ao umbigo. Pouquinho mais para baixo, porque aí o braço vem para cá, né? E aí, não ocorre com tanta frequência essa questão de você ficar com o braço dormente durante o processo. Então, eu gosto de colocar o braço no umbigo. Barriga para cima, decúbito dorsal, né? Decúbito dorsal, barriga para cima. Legal. Outro ponto importante é que você precisa usar um objeto confortável aqui embaixo. Um colchão, colchonete, ou a sua própria cama, ou uma cadeira, né? Do bátio aqui do papai, alguma coisa assim. Ou uma cama dessas aqui, pode flexionar, flexibilizar um pouquinho mais. Porque nós temos esse ponto aqui, ó, que é um ponto que incomoda se você for deitar numa superfície dura. Nós temos esse outro ponto aqui que também incomoda. Nós temos esse outro ponto aqui que também incomoda. São três pontos importantes que geram dor. E se gerar dor, a sua prática vai ficar prejudicada. Então, é importante que a gente use um travesseiro, certo? Ou vários travesseiros, né? Que vão ajudar o corpo a ficar relaxado, ficar tranquilo. Sem esses incômodos. Então, eu normalmente gosto de usar um colchonete. E eu coloco, principalmente, aqui e aqui, embaixo dos joelhos. São duas posições que eu costumo usar. Às vezes, também é bom essa região dos cotovelos aqui, ó. Mas não é fundamental, tá? Basicamente, embaixo dos joelhos e embaixo da cabeça. É importante que você coloque um travesseiro. Ele não pode ficar nem muito alto, nem muito baixo. Uma posição confortável que você vai se adaptando com o tempo. Mesma coisa aqui, numa cadeira do papai, né? Aqui nós temos aquela inclinaçãozinha básica. E aqui, apesar de já estar em um certo ângulo aqui de inclinação, às vezes a gente precisa colocar um travesseiro também. Na posição deitado, o seu corpo vai representar o mínimo ou quase nada de fonte de problema. Você não vai ter problema com o seu corpo físico. Certo? Na posição deitado, então, o seu corpo físico vai ficar tranquilo. Vai ficar em repouso. Vai ficar quase adormecido. Mas a sua mente vai se manter alerta. E isso é muito, 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 muito importante que você fique com a mente alerta. Quando você está sentado, ou quando você está em uma outra posição de prática meditativa, surgem alguns incômodos, surgem alguns problemas, que são às vezes difíceis de se gerenciar. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui. Vamos salvar este. E vamos pegar... Aqui é um outro videozinho que eu fiz. Aqui mostra para vocês o problema que eu tenho, que é curvar a coluna para frente, ou ao contrário. Quando a gente curva a coluna, aí surgem alguns problemas. Tensão nessa área, tensão nesta área, tensão nesta área. Certo? Mesmo que você esteja usando uma posição que é confortável para nós ocidentais, que é a posição sentado, você vai ter incômodos aqui na coluna. E à medida que você aprofunda o estado meditativo, vai acontecer um problema que eu considero sério. A sua cabeça vai tender para trás ou vai tender para frente. Por quê? Porque você entra num estado de relaxamento do corpo. O seu corpo fica mais tranquilo. Então, ele tende a se acomodar. Se você for observar alguns filmes, alguns livros, alguns vídeos, você vai ver que mesmo monges tibetanos, eles curvam a coluna depois de algum tempo. Não é uma postura que você consiga manter, essa coluna reta aqui, você não consegue manter ela o tempo todo. Chega uma hora que você vai ceder, o corpo naturalmente cede. Só que a cabeça, ela não fica projetada, ela fica encostando aqui. Certo? Aí você começa a babar, e praticamente você vai para o espaço. Ou então a gente dá aquela desligada rápida, e parece que seu pescoço quase que quebra. Ele vai para trás assim e volta, ou vai para frente e volta. Parece que você vai quebrar o pescoço. Então, para mim, na minha experiência, todas essas posturas aqui não servem. Muito menos a em pé. Certo? Eu até faço meditações rápidas, meditações diárias que eu tenho, onde eu me sento na cadeira, tranquilo, ou sento com as pernas cruzadas, e fico ali 5, 10 minutos. Mas isso é muito pouco dentro de uma prática meditativa. 5, 10 minutos é o mínimo que a gente fala para quem está começando uma prática meditativa. Para você se aprofundar um pouco mais, você precisa mais do que isso. Então, 5, 10 minutos, essas posições aqui são tranquilas. Mas se você vai passar uma prática, uma hora, duas horas, três horas, é inviável. É inviável porque o seu corpo vai se tranquilizar, ele vai ficar relaxado e você vai ter problemas aqui. Você vai ter problemas aqui e você vai ter problemas ao longo da coluna. E você vai ter problemas de circulação. Você vai ter problemas de circulação. Essa é a dobra do joelho. Ela é complicada. Então, para evitar tudo isso, é que eu prefiro a posição deitada. Certo? Apesar do grande perigo que é dormir, isso é bem complicado, a partir do momento que você consegue controlar isso, resolver essa questão de não dormir, deixar realmente o corpo em repouso, o corpo fica praticamente dormindo realmente, relaxado, tranquilo, você fica com a mente alerta, com a mente desperta para executar a sua prática. Tendo esse nosso veículo físico aqui numa situação de tranquilidade, ou seja, a mente não precisa se preocupar se o corpo vai dobrar o pescoço, se vai flexibilizar a coluna, se vai adormecer o joelho, se vai começar a doer aqui na cabeça porque estava direto no chão, um tatamezinho fino demais. você deixa o corpo tranquilo e com a sua mente alerta você começa realmente uma prática meditativa que vai te levar muito mais adiante, que vai te levar bem além do que os cinco, dez minutos que você se dedica ao que você faz com as outras posições. como eu já mencionei, uma posição dessas você fica de três a quatro horas se dedicando somente à prática meditativa. Certo? Então, a minha experiência, isso é realmente particular, mas eu estou compartilhando com vocês, é de usar a posição deitada com esses pequenos artifícios para compensar um pouquinho alguns problemas que podem ocorrer. e tem sido muito produtivo. Tem sido muito produtivo. Ok? É uma posição fácil, prática, rápida, tranquila, perigosa porque você vai dormir e no começo você vai dormir, não tem jeito, né? O corpo sendo tranquilo ali leva você a se desligar, leva você a se desconectar. Isso não é de todo ruim, nós vamos ver alguns detalhes depois, mais adiante, que tornam esse dormir até interessante, mas não é o desejado. Você não faz a prática meditativa para dormir. Você faz a prática meditativa para manter a mente alerta e para acessar outros níveis de consciência. Então, você deixa o teu corpo ali, ele vai ficar, além de a gente ficar numa posição tranquila, de repouso, ele vai ficar numa posição o que é muito importante, o que é muito importante para a nossa mente, ele vai ficar numa posição segura. Certo? Isso, isso é fundamental para a prática. que o seu corpo esteja seguro. Você sabe, meu corpo está ali em cima da cama, em cima do colchonete do acolchoado e ele está tranquilo. Eu não vou cair, não vou quebrar o pescoço, não vou ficar babando, eu não vou me distrair com ele, não vou ter problema de articulação, não vou ter problema de circulação. então o meu corpo está seguro. Eu consigo atingir um estágio de consciência mais elevado dentro desse período porque o meu corpo está numa posição segura, está num local seguro e isso me liberta para ir um pouquinho mais adiante. Ok, pessoal? Então era isto sobre a posição para a prática deitativa, posição que você fica deitado. Legal? Gratidão, então, a todos e até a próxima.